Salve, salve família, tudo bem com vocês? Bem-vindos pra mais um vídeo, galera, estamos aqui com mais um vídeo de One Piece Fight pra vocês Galera, hoje no vídeo de hoje, né galera, a gente vai tá dando uma alongada na história, tem bastante tempo que a gente não traz missões de história A gente tem feito muitas missões falando mais precisamente do evento do Mihawk, enfim Vamos tá dando um segmento um pouco na história do gamer, pra que o gamer possa andar um pouco mais, os mapas serem abertos Então vamos tá dando um segmento nas missões de história, vou fazer um pouquinho a mais das missões de história Que tão ficando cada vez mais interessante, tá galera, o gamer tá muito da hora, as suas missões de história realmente são bem bacanas E é o seguinte, queria pedir a vocês o like pra fortalecer o vídeo no canal Se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal, porque é importante demais pra gente tá continuando Até mesmo porque o foco do nosso canal não é séries, mas a gente tá conseguindo, tá trazendo séries de One Piece pra vocês Que dentro do possível a gente tá trazendo sempre vídeos, novidades, gameplays, evoluindo Trazendo o conteúdo desse incrível e maravilhoso game pra vocês Então vamos tá continuando aqui dando segmento nas missões de história Nós estamos aqui agora no mapa de gelo, tá galera, vamos ver quais são as missões desse mapa aqui Pra gente tá dando segmento, ó, vamos lá Eu tô com o Ace aqui, mas provavelmente eu queria testar outros personagens Mas não sei se no modo história eu vou tá fazendo isso Ó, vai ser uma nova personagem, né, na história eu acho, né Então vamos lá Tem missões que tem muitas falas, né, muitas das quests dessas missões às vezes são mais falas do que propriamente gameplay Tá, essa missão do gelo aqui, ela começou há pouco tempo, agora já tem mais um combate pra gente estar jogando Ela começou há pouco tempo É, eu tava fazendo algumas missõezinhas, resolvi dar um segmento pra história E caiu nessa missão aqui, ela não tem tanto tempo que eu iniciei ela Então assim, eu não sei qual o tamanho dessa missão nesse mapa aqui, né Nesse estágio que nós estamos no capítulo 9, se eu não me engano, é isso aí Então, vamos lá, galera Primeiro o combate dessa missão aqui, vamos ver os inimigos Nossa, mano, são muitos, né Lembrando que o combate dele é todo manual, tá, galera Até mesmo na... Aliás, não tem automático pras missões de história, tá Apenas pras missões lá diárias, elas vão ser de recompensas Que a gente consegue obter a oportunidade de estar jogando com modo automático, tá Eita, papai Por enquanto, eu fiz a missão no Jardim Secreto, foi lá isso, onde tem os dinossauros lá Não encontrei muita dificuldade lá, não Vamos ver aqui Só tem muitos inimigos Tô aqui com o Zoro, ô Zoro, meu querido Eu tô opando mais ele, tá, galera Eu tô dando uma alpadinha melhor nele, pra tá dando uma... Deixa eu colocar por aí, se vai Vou ver se tem uma sequência muito boa, né Essa agora que pega geral, ó Eu já tô no level 2, né, das estrelas dele Já evolui, ele já tá 4 estrelas, level 2 da estrela, não Level 2, level 3 das habilidades Eu já tô com 4 estrelas, já era 3 estrelas, se eu não me engano Eu aumentei mais um level completo de estrelas E a minha intenção, como eu falei, o falco nesse canal É aumentar o level dele É um personagem que eu curtia antes, nos poucos que eu conhecia bem da série E eu peguei logo de cara, galera Então eu tô curtindo muito meus objetivos no jogo Além das missões, a história e tudo mais Trazer conteúdos pra vocês também Tá evoluindo ele E também já evolui bastante, né O Luffy e o Zoro também Essa é a minha equipe que eu tenho o principal, tá, galera Os outros personagens, como o próprio Mihawk Que eu ainda não peguei, mas ele já está presente no game Independente do evento A gente tem que estar sempre tentando Né Uma hora a gente vai pegar A gente sabe que é garantido Se não me engano, 60 summons, 60 invocações é garantido Então, vamos lá Tem missões ainda dos tesouros, ainda Pena realmente, o game É É muito ruim Caramba Antes de eu fazer a missão de história Eu tenho que fazer essa missão pra dar segmento à história, hein Eu ganhei na missão de história Caminhou a gente pra cá É uma missãozinha É algo que tá já enrolado ali Eu não consigo Vamos lá Ah, é a parte da mensagem Aqui, eu mando a mensagem E beleza Ah, não, tô botando meu nome Não é meu nome, não Não é uma mensagem qualquer Pronto Ganhei, ó Recompensasinhas, né, galera Faz parte Então vamos voltar Vamos ver se a gente vai pra história agora Mais um capítulo dessa história aí, galera A gente tá dando segmento aqui Então eu ainda não peguei o Mihawk Mas eu creio que Não vai tá demorando muito pra eu tá pegando ele não E em breve a gente vai tá Dando segmento Vamos lá Mais uma luta, galera Vamos colocar o... Vou trocar agora pra gente tá dando a testada aqui, ó É, evoluí ele também Calma aí Eu dei uma melhorada nesse personagem aqui Tá bem bacana, hein Tá legal Só pra mostrar pra vocês aqui Alguns combos que a gente vai aprendendo Tem alguns personagens que a gente domina melhor os combos Ah... E fica mais interessante, né O próprio Sanji é o personagem que eu não tô jogando muito com ele Porque eu peguei ele no nível A, né Ah... Mas a gente sabe que tem o SS O tamanho do cara Vamos lá Como é que ele chega, papai Ó... Essa luta vai ser boa, hein, galera Olha ali Um rinoceronte de gelo Bicho, é pesadão, hein Acho que eu vou ter esse personagem Mas até que eu adivinhei, mané Porque... Eita Que isso, papai Porque é uma fase Aonde... E ele tem um movimento muito ágil, mano Esse cara aqui Eu lutei contra um player no PVP, galera Que eu tomei uma costa E eu não conseguia jogar, mano O cara dominava tão bem Os comandos desse personagem, velho Que eu não via Eu não conseguia jogar Eu não sei Mas eu não lembro se ele era SS Eu não sei se ele tem SS Ou se ele era um A bem evoluído, tá, gente Mas, cara Eu tomei coça Coças e mais coça Eita, caramba O cara virou, velho Por enquanto tá fácil, né Porque assim Ele bate Mas ele não tira dano Não afastava um risco Encheu o especial Foi É, ele é bom, cara O personagem é muito bom A gente Vale a pena tá evoluindo Eu vou focar em evoluir um pouco mais ele Aí eu evoluo Pego um SS, por exemplo Aí, cara É um... A gente fica realmente Contra a parede Vamos lá Pegamos alguns itens Legal Vamos dar um segmento aqui Por enquanto tá tendo muita dificuldade nessas missões Não, tá As missões de alguns eventos, por exemplo Do Crocodile, entre outros lá Tem mais dificuldade basicamente Do que aqui Mas é importante As missões de história É o foco, né De qualquer game, né A gente já sabe que o game tem o seu PVP Opa Deixa eu clicar aqui O que é isso aqui? Rapaz, não tô conseguindo clicar Calma aí O jogo ficou de cabeça pra baixo Como assim? É um novo local, velho O que é isso aqui, mano? Como tá em chinês Eu não tenho como saber Por enquanto Que eu tô gravando um vídeo com vocês, né Só vou saber quando eu Consegui traduzir E o que que é, mano Tem a ver com o personagem E tem a ver com o sistema De upar o personagem, né Dois de dois Eu vou clicar no Luffy, vai Será que é uma luta? O que é, mano? Vamos saber agora, hein Descobrindo um novo É um novo sistema de lutas, tá, galera Deve ser alguns eventos Pra tá ganhando, ó Pontuações, velho C pra B Ah, tá Vamos Passe Ah, mano Eu vou ficar preso aqui? Ah, não Tá aqui O que é isso aqui, velho? É o modo online? O que que é isso, mano? Eu não tenho chave dele Eu tenho Entrei Ah, vamos voltar, velho Legal, mano Ah, se vocês já fizeram Já passaram por essa etapa Vocês me desculpem ainda Eu não entender Porque eu realmente Eu não tinha chegado A esse Esse novo evento Esse novo modo do jogo Então Eu realmente estou por fora, tá? Eu não sei exatamente O que tá acontecendo Vou descobrir Vou descobrir, lógico Jogando Depois quando eu traduzir Pra mim também tá entendendo Porque até então Falcão nas missões da história Ela me trouxe até aqui Então eu vou entender ainda Processar O que é esse evento Enfim, o que é isso aqui Pra gente poder Tá conseguindo Depois você entendeu Eu vim pra caça Eita, papai Calma aí Eu quero ele Sai fora aqui, cambada Isso Isso Vamos dar um formadão aí Isso aí é esse Pega um som tão paro pra você Cadê ele, papai Isso Nossa, mano Esse aqui tira muito dano Ele é muito bonito também, né? De se ver, velho Nossa Plasticamente é lindo Os combos do Ace Ele é muito bonito, velho Realmente é muito bonito de se ver Vamos ver que raio a gente Vai ganhar nesse aqui Olha, mano Ganhamos itens diferentes, tá? Provavelmente o game Vai me ensinar o que fazer também Já que ele me mostrou Que eu tinha que vir Fazer isso aqui Ele também vai me explicar O que é isso Né? Ah Será que a gente tem que fazer Mais de um? Fica todos amarelo? Aqui já foi É isso? Não Agora eu tô aqui Ah, eu posso sair daqui Ah, aqui foi feito Ah, será que são três lugares Desses que eu tenho que fazer Isso aqui, mano? Não é isso? É, porque eu comprei Tem uma barrinha, ó Mas aqui tá fechado Caraca, o cara tá me atingindo O que que é isso, velho? Abriu Bom Eu entrei Ah, mano, sério São sequências São missões Sequência de missões Pra gente tá cumprindo aqui Ganhar itens E... São três estágios, né? Pra B Pra C É pra C Perguntar Perguntar Vê ali B e C, né? Não sei se tem A Acho que não tem A ali Certo, então provavelmente A gente vai ganhar uma chave Eu acho que é isso Pra estar liberando outro local Cara, ela... Ela na primeira vez que eu tentei ela Ela não é tão chata, né? Vamos ver agora Se ela aguentar a minha potência Tá bom Tá dando nem chance pra ela É isso A sequência dele vem muito rápida, né? Os combates dele vem muito rápida E já joga todo mundo lá Joga todo mundo Olha uma tornadão pra levantar todo mundo Mas eu foco nela Nossa, agora nem acertei Toma Nossa, agora vai todo mundo de uma vez, papai Que morte bonita Pronto Mais uma mission completa Vamos ver agora mais os itens que a gente ganhou Beleza Vamos lá Eita, jogo bom, papai Esse jogo é muito bom, velho É muito bom de jogar, mano Vamos lá Ganhamos mais itens ali Pronto Por que ele não tá? Agora eu completei, certo? Ali completou o segundo estágio ali Vamos sair que ganhei mais uma chave Certo, entendi Agora preciso sair daqui Certo, então tá faltando ainda um outro local Pode ser aqui Abriu E agora tem que entrar ali Calma, esse cara passar Pode ser alguma coisinha ali Quando ele ir Então, barril Será que é o último estágio? Então, aqui, né? É o último que eu não fiz Não é, mas agora Não tive nada Rápido Oi, papai Não Eu entrei Não tem a chave daqui, não Opa Entrei aqui, velho Eita, mano Essa luta promete, hein? Esse cara é chato Esse cara é chato Vamos ver qual o level, o nível Que ele deve estar aqui, né? Vamos ver, né? Vamos ver como é que ele está aqui Para Esse enfrentamento com a gente Esse aqui Porque Tem alguns pontos do jogo Que é mais difícil, né? Não digo que seja Esse aqui Problema Para a gente Todo mundo junto Aí ele some, cara E sair dele Me mata, mano E no que esse montão De cara aqui Cadê ele, papai? Ele está aqui me caçando aqui Já Ó, ó, ó Aí lá Vem Ele enganou, velho Toma Agora é a hora, mano Tá ali no bolo Toma Droga Falhou no comando Droga Cara, esse dele Ficar invisível, velho Nossa, quebra Todo o nosso esquema ali Para jogar Toma Vai Vai aparecer Apareceu mesmo Vai sair pegando Uma porrada Caraca, mano A gente pensa em achar o cara Agora eu encontrei ele, mano Agora eu preciso empurrar ele, mano Não dá não Toma Toma mais Toma Tem que ser uma sequência Tem que ser uma sequência aqui Senão não dá Toma Já emenda em outra Toma Nossa, velho Tem que encher a força também Se não encher a força Não pode adiantar Esse é o Heiko Sem precisar do Luffy, galera Realmente É uma luta mais complicada Por ele ficar sumindo Voltando, né? Mas No total estágio atual Da missão de história Aqui Dá bem tranquilo Agora a gente já pode reparar Que a gente já Foi ativado Praticamente Um novo método De ganhar Recompensas Provavelmente Essa recompensa São para um outro Método específico De upgrade Do personagem Pelo que eu estou vendo aqui São itens Fragmentos Enfim Que a gente não tinha ainda Depois eu vou ver Exatamente Como é isso aqui Bem direito Completamos Um leque De missões Essa missão aqui Depois eu vou mostrar Isso aqui é muito da hora Deixa eu pegar logo As recompensas Pegamos as recompensas Dela Depois a gente vai lá E a gente manda Uma equipe Bem legal Bem legal Bem legal Vamos voltar Vamos lá Acho que agora Essa história Voltou, né? Vamos pegar as recompensas Aqui, né? 10 frutinhas Como eu gastei Tanta frutinha No começo De bobeira Vamos lá Peguei sumon Peguei sumon Peguei um Peguei um Peguei um Deixa eu ver Vou tentar, né? Ué, como eu não vou tentar? Eu tenho um sumon Papai, vou tentar Vamos lá Vai que cola Vamos ver quem vem, né? Deixa eu desenhar um carro, né? Vou tentando desenhar um carro É a única coisa Mais ou menos Que eu posso fazer Nossa, que carro horrível Faltou as rodas E aí? Tá de brincadeira, mano Dei a importação de quem eu queria, velho É, como de item Vai, sim Tem que comprar Porque eu tô zerado Se engano Sem item nenhum Tá comprando Comprar uma Vai, vou pular isso aqui Nada Ai, ai As missões de história Estão aqui, galera Vou continuar fazendo as missões de história Só que o vídeo vai ficar muito longo Como eu tive que completar Aquelas missões ali Talvez missões legais aqui Eu vou tá encerrando o vídeo por aqui Ó A missão aparentemente vai ser grande Esse capítulo E a gente vai continuar depois Em um próximo ou outro vídeo aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Fui, galera Fui, galera